Oi gente, hoje é meu 17º dia de estudo e hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu tô focando, que é na pronúncia. Eu tenho estudado muita coisa de vocabulário, de até gramática, eu tô estudando, mas eu quero focar em pronúncia também, eu quero começar a falar. E aí eu já tinha mostrado pra vocês o Pleco, que é o aplicativo de dicionário, que é bem legal, você pode procurar tanto pelo PIN quanto pelo ideograma E pode procurar também em inglês, se você não souber como é a palavra, e em chinês. E eu descobri que ele também tem uma ligação com o Google Tradutor, então se você falar algumas palavras, ele consegue reconhecer. Então eu tô falando Neibin pra ver se a minha pronúncia está boa, então eu vou pronunciar uma frase aqui que eu quero ver se ele vai entender. Ni hao, conseguiu entender ó, ni hao, que é... Ni hao é olá. Deixa eu ver se eu consigo outra frase. Uo, chê, nui, jê. Quase reconheceu, a última ele entendeu sheng, mas aí quando você fala, ele aparece aqui. Quais foram os ideogramas que você provavelmente falou e aqui tem todas as traduções, significados. Deixa eu ver, hoje é domingo, né? Eu vou falar que hoje é domingo. Xin chi tian Xin chi tian Aqui... Falei domingo. Então eu tô treinando minha pronúncia com ele. Às vezes não dá certo porque eu ouço o som que ele tá colocando aqui. Mas quando eu falo ele não entende. Por exemplo, xin chi tian Aí eu falo xin chi tian e ele reconhece. Então eu tô treinando assim. Então é uma ótima ideia pra você que não tem com quem conversar em chinês, porque você consegue ver aqui como é que fala e você pode falar e se ele reconhecer você tá falando certo. Então é esse praticamente o meu estudo de hoje, que eu foquei em pronúncia. E se você gostou, deixa seu joinha. Eu vou deixar o link pra você baixar o pleco aqui embaixo. Se você não está acompanhando o meu diário de estudo de chinês, eu vou deixar a playlist aqui e aqui embaixo. E eu te espero amanhã com outro diário e... Xai tian!